Muito bem, agora vamos falar da saúde. O ministro Marcelo Queiroga criticou os prefeitos e governadores que anunciaram o não seguimento da orientação da pasta sobre a vacinação infantil. A recomendação do ministério é que a vacina seja aplicada em crianças de 5 a 11 anos apenas com prescrição médica. Queiroga voltou a exaltar a consulta pública organizada pela pasta sobre o tema. Ainda sobre esse assunto, nesta quarta-feira, o médico Drauzio Varela, em artigo na Folha de São Paulo, fez duras críticas ao governo em relação à imunização. Para ele, aspas, criar obstáculos para imunizar nossas crianças no momento em que se dissemina uma nova variante tão contagiosa é muito mais do que falta de escrúpulos. É crime? De acordo com Drauzio, temos que lidar com um presidente considerado negacionista, quando, na verdade, é um ativista empenhado de corpo e alma em disseminar a epidemia e impedir que os brasileiros se vacinem. Eu quero a sua opinião sobre esse tema. Guilherme Fiuza. Marcelo Matos, eu acho bom que o doutor Drauzio Varela tenha trazido essa figura do crime para a discussão de vacinação de crianças contra a Covid. Eu acho bom, eu acho oportuno, porque, como eu falei anteriormente, a propaganda do lobby, ela não vai ser o final feliz, que seria o final feliz para os oportunistas e o final triste para a ciência. Ela não é o gran finale, a propaganda do lobby. Nós vamos passar por isso. E aqueles que estão atuando como serviçais do lobby vão responder por isso. Então, nós aqui, Matos, trazemos sempre as nossas dúvidas, o nosso cuidado, a nossa reserva diante de assunto tão delicado. O que nós vimos é uma guinada súbita de diretrizes com muitos desses que diziam que as crianças não deveriam ir à escola porque elas não eram vulneráveis, não eram muito vulneráveis, sabemos, né, os níveis de risco, mas que elas poderiam colocar em risco seus avós, seus pais, etc. De repente, nesta marcha agressiva de progressão de vacinação com uma vacina que está em desenvolvimento, não adianta vocês quererem acelerar o relógio do tempo, não adianta vocês quererem dizer que os estudos são conclusivos, porque eles não são. Então, vocês podem gravar isso que eu estou dizendo, vocês podem escrever isso que eu estou dizendo, porque isso está nas atas dos próprios fabricantes. Então, essa ideia repentina de que é urgente vacinar crianças com uma vacina que ainda está em desenvolvimento, nos traz uma série de desconfianças. O doutor Drauzio Varela, por exemplo, falando em crime, né, quem será que está cometendo crime? O doutor Drauzio Varela poderia nos informar, por exemplo, qual é a taxa de risco-benefício da doença versus a vacina em crianças de 5 a 11 anos. Poderia fazer isso, porque ele está dizendo que é um crime, né, e olha, vou abrir um parênteses aqui, que eu acho que nem era necessário, mas vou abrir de novo, porque tem muito médico fazendo política. Aqui não pode ser. Eu não transijo com isso, né, como um comunicador está falando, porque o político A ou o político B defendem isso. Então, já falei, o governo federal, por exemplo, na área de saúde, eu discordo com a maioria, da maioria das diretrizes. Então, não se trata de uma defesa de governo federal, muito menos do ministro da Saúde, e também não do presidente da República. Eu quero discutir os fatos. Eu gostaria que um médico, com a influência que tem o Drauzio Varela, nos trouxesse esse dado, doutor Drauzio. Onde está o risco-benefício da moléstia versus a vacina em desenvolvimento da Covid para crianças de 5 a 11 anos? Eu vou responder ao senhor com toda humildade aqui. O senhor não tem esse balanço. O senhor não tem porque ninguém no mundo tem. Porque os estudos estão ainda em progresso. Porque nós sabemos que o fabricante informou a FDA, nos Estados Unidos da América, que precisará de 5 anos, a partir desta autorização agora, para ferir sequelas cardíacas em crianças. Então, sabendo da... A gente está, infelizmente, vendo, Matos, fake news de grife, dizendo que a Covid se tornou, está entre as principais causas de óbitos de crianças. Isso não é verdadeiro. Compare com a influência. Basta comparar com a influência. Então, o que nós queremos averiguar, e justamente para ver quem é que está cometendo crime, eu quero assinalar o seguinte. Quem está usando uma determinada autoridade para influenciar o público em relação a uma determinada diretriz, como segurança de vacinas, está assumindo uma responsabilidade muito grande. E se essa diretriz estiver equivocada, e se esse equívoco for deliberado, isso será constatado como um crime. Eu quero ver, sim, a progressão desse debate. Quero que ele volte para a luz, para a honestidade, que ele saia da propaganda para a ciência, e nós vamos ver quem são os criminosos. Zé Maria, então, após a decisão da Anvisa, da autorização da vacina para crianças aqui no país, a gente observa, governadores, é o caso aqui de São Paulo, João Dória, e outros prefeitos querem iniciar já a vacinação, o Ministério da Saúde, colocando então essa questão da prescrição, e hoje o ministro Marcelo Queiroga, criticando prefeitos e também governadores. Zé Maria? Isso está escrito no futuro. As crianças brasileiras serão vacinadas, se o presidente não quiser, se o ministro não quiser, os governadores e prefeitos vão vacinar as crianças. E te antecipo que este é um assunto que já está, inclusive, sendo judicializado de novo. O Supremo vai interferir. Quando o presidente Jair Bolsonaro disse que não vacinaria a filha, e esperava que a justiça não interferisse, ele já tinha certeza de que haverá intervenção. Mas eu não acredito, eu não vejo a possibilidade da obrigatoriedade da vacina, ou seja, obrigar o pai a vacinar o filho. Isso já é obrigatório hoje. Em algumas normas, coloca até o pai sem a possibilidade de receber salários, se não vacinar os filhos. Em algumas escolas não se recebe isso antes da pandemia, né? Ninguém nunca questionou isso. Mas a Constituição dá o que era antigo pátrio-poder, agora é o poder familiar. Dividiu a responsabilidade. E esse assunto aí de autoridade do pai para definir esse tipo de questão, já foi discutido no Supremo. Eu me lembro de acompanhar um julgamento em que os médicos faziam cirurgia em crianças, filhos de pais evangélicos, testemunha de Jeová, que impediam a transfusão de sangue e a possibilidade de intervenção cirúrgica. E o médico argumenta de que a função dele é salvar vidas e seria um crime, né? Tendo a possibilidade de fazer uma cirurgia e salvar uma vida, e não fazê-lo porque a religião do pai impede. Isso já passou pelo Supremo. O Supremo agora é outro e pode interpretar de forma diferente, né? Mas o certo é o seguinte. O governo, no dia 5, vai ouvir a sociedade e tomar uma decisão. Agora, o andar da história está mostrando que é preciso vacinar. Não há outro caminho. As vacinas, isso já é uma comprovação, né? Reduziram e estão colocando a pandemia numa situação bem mais tranquila no mundo inteiro. A nova, essa nova cepa aí, a Ômicron, ela está menos letal, entendem alguns, inclusive por conta da ação de vacinas, né? Hoje, essa nova cepa pega os habitantes da Terra, né? Porque é mundial, não pode dizer que esta é uma invenção do Brasil. Muitos acham que a pandemia é uma invenção brasileira. Eles já estão com resistência ou porque já tiveram, já tiveram contato e desenvolveram resistência ao novo coronavírus ou foram vacinados. Então, ela, essa cepa já é mais tranquila. E entendem alguns médicos, como o doutor Zé Balos, por exemplo, de que ela é uma cepa vacinante. E isto é muito tranquilizador, porque seria uma cepa benigna e que acabaria provocando uma imunização de quem já teve contato com ela. Uma cepa, mas que não provoca internação e raras são as mortes. Tanto é assim que houve um aumento substancial do número de casos e isso não acompanhou o número de internação e de mortos, como foi no início da pandemia, né? Então, a vacina científica não é absolutamente nada experimental. Já passou por essa fase. Uma vacina passa pela fase experimental. Já foi aprovada na Anvisa, a primeira, e agora a infantil também. A Anvisa não autoriza, nem recomenda, nem nada. Não é função da Anvisa recomendar ou aprovar nada. Ela apenas aprova a fórmula. E para aprovar a fórmula são feitos estudos, são feitos avaliações. Não são os diretores que sentam ali e decidem. Há um corpo técnico grande por trás disso. Desde o início deste ano, a Anvisa está fazendo um levantamento criterioso de todos os efeitos adversos provocados pela vacinação. Todos. Em setembro, houve uma publicação, está no site da Anvisa, com todos os detalhes. Dizendo lá, foram verificados casos, ainda não comprovados, mas casos de reações adversas consideradas graves com relação à vacina, mas que são minoria. Relações adversas, em geral, é na faixa de 16 por um milhão, ou seja, um número confortável. Então, é tudo lá no site da Anvisa, os estudos, e não é achismo. Então, de esperar, dia 5, qual será a decisão do governo, viu, Matos? Augusto Nunes, queria que você também falasse, você chamava a atenção, né, Augusto? A questão das academias, né, Augusto? É, sobre a vacinação de crianças, eu já disse que o que eu penso é que vacina quem quiser e tal. Acho que a gente está se repetindo nisso. Eu vou tratar do assunto, do problema das academias. Outro dia, o Estadão soltou um editorial para elogiar o governador João Nóis. Isso é um impecável, a atuação dele no combate à pandemia. Pois bem, em São Paulo, a Corrida de São Silvestre vai ser realizada com 20 mil participantes, todos sem máscara, correndo normalmente ao ar livre. Sou inteiramente a favor. Mas as academias, que tomam todos os cuidados, são obrigadas a fazer com que os seus frequentadores usem máscara. A máscara é desaconselhada para a prática de exercícios desse tipo, ela faz mal para o organismo. O jeito que faz o exercício sem máscara, ele fica melhor no combate à pandemia. E, no entanto, o governo é elogiado, aí pela imprensa, que também não entende nada de vírus chinês, elogia o governador, que libera São Silvestre e continua perseguindo as academias.